Olha, nós temos um ouvinte aqui, o Edivaldo, que ele está dizendo que ele acha que o Lula está muito mais preocupado do que o Bolsonaro. E que o Lula, ganhando ou perdendo, ele pergunta se a quadrilha pode voltar para a cadeia. Os números de parlamentares federais e senadores é muito grande. Pode abrir o impeachment de ministros e também quebrar várias pautas do STF, que deu ao descondenável a possibilidade de ser candidato. Pois o número de deputados federais para o impeachment já é suficiente. Será que ele consegue governar? O que o ouvinte está perguntando é se o Lula ganhar, se é possível ele governar. E eu coloco mais uma pergunta. Com o número de senadores eleitos pela direita, o senhor acha que o STF corre um risco de, ganhando o Bolsonaro, de sofrer uma intervenção ou pelo menos aprovar impeachment? Olha, eu pessoalmente acho muito difícil, porque, diferente do que o ouvinte disse, não há maioria hoje na Câmara dos Deputados para aprovar impeachment do Lula. Pelo contrário, de parlamentares abertamente à direita, como eu disse, nós temos 100. Para derrubar um presidente da República, você precisa de mais de 340 votos. E esse número de votos não existe nem para aprovar impeachment do Bolsonaro, nem para aprovar impeachment do Lula. Então, acho que ele está absolutamente equivocado nesse sentido. No Senado, a mesma coisa. Nós não temos uma maioria. Vamos lembrar que nós renovamos apenas um terço do Senado, que os dois terços dos senadores da última eleição ainda estão lá. E que, por mais que a gente, vamos supor, o que não é realidade, mas vamos partir do pressuposto generoso com o ouvinte, de que todos os senadores eleitos são senadores que topariam abrir um processo de impeachment contra o ministro do Supremo. E, veja bem, eu sou absolutamente favorável que se analise o impeachment de alguns ministros do Supremo. Eu mesmo já ingressei, aliás, fui um sujeito que primeiro ingressou desde a redemocratização com o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo. E acho, sim, que os ministros devem ser responsabilizados por suas condutas, principalmente quando há abuso de autoridade ou quando há suspeitas de envolvimento de ministros com escândalos de corrupção, como já houve. Agora, eu não acho que hoje há maioria para isso. E também não acho que o medo do Lula perder seja maior do que o do Bolsonaro perder. Ambos têm muito medo de perder, porque ambos sabem que a probabilidade de irem para a cadeia, de seus processos avançarem, caso ele seja derrotado, é muito alta essa possibilidade. Na tua opinião, deputado, há hoje um ativismo judiciário muito grande no próprio STF? Eu não tenho a menor dúvida disso, os principais problemas que nós temos hoje no nosso país é o ativismo judicial que já deixou de ser ativismo para virar abuso de autoridade, que já deixou de ser ativismo para virar crime. O próprio Supremo Tribunal Federal, abrir de ofício um inquérito, o que já é inconstitucional. O Supremo só pode abrir inquérito quando acontece um crime dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, alguém foi lá e furtou a carteira de um ministro do Supremo no meio de uma sessão do Supremo. Aí sim, o regimento interno do Supremo permite esse tipo de abertura de inquérito. Agora, abrir o inquérito para uma coisa que aconteceu na internet, isso é absolutamente legal e inconstitucional. Depois, o ministro que abriu é vítima, o ministro que relata é vítima, o ministro que investiga é vítima. Ou seja, o sujeito que investiga, o sujeito que julga, o sujeito que preside o inquérito, todos são vítimas, supostas vítimas dos crimes que estão sendo investigados, e isso é acabar completamente com o Estado Democrático de Direito. Para além disso, os avanços que você tem para cima das prerrogativas de legislar. Para mim, o Supremo avança mais sobre o poder legislativo do que sobre o poder executivo. E vamos lembrar, o presidente da República, Jair Bolsonaro, teve a oportunidade de frear o ativismo judicial no seu primeiro ano de mandato. Nós, na Câmara dos Deputados, e eu participei ativamente desse processo, aprovamos o projeto de lei que limitava as liminares burocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. E foi um projeto suprapartidário, um projeto proposto pelo PDT e aprovado com o voto de deputados da direita, que limitava e que obrigava os ministros do Supremo a submeterem as suas decisões aos seus colegas em até seis meses. Ou seja, o Bolsonaro que reclama tanto hoje de liminares concedidas por um ministro do Supremo, por um ministro apenas, hoje poderia ter esse poder limitado. Hoje a gente não teria onze Supremos e teria um Supremo só. Agora, a pedido do ministro Dias Toffoli, Jair Bolsonaro vetou esse projeto. Então, eu acredito que sim, o ativismo judicial e o abuso de autoridade é um dos principais problemas do país e que o presidente da República, Jair Bolsonaro, perdeu a oportunidade de corrigir esse problema no seu primeiro ano de mandato por covardia, para evitar que seu filho, Flávio Bolsonaro, fosse preso. Para o próximo mandato, há algum projeto já que você tem elaborado, o que você pretende levar, ou alguns projetos nesse sentido, nessa continuidade dessa sua luta aí? Bom, primeiro, para esse mandato, eu pretendo aprovar nas próximas semanas o marco legal dos games, que é um projeto que dá segurança jurídica para o desenvolvimento de softwares, para o desenvolvimento de games aqui no Brasil. É uma indústria que não é brincadeira, às vezes as pessoas não entendem. A maior parte dos meus colegas achavam, antes de eu explicar o projeto, que era uma questão, uma coisa de jovem, de jogar videogame, de brincadeira, de entretenimento. Mas não, hoje é uma indústria gigantesca, principalmente no Brasil. Se você somar a bilheteria de cinema, se você somar toda a indústria da música e o entretenimento em casa, então você vai lá assistir o seu Netflix, o seu Amazon Prime, etc. Somando tudo isso, não dá ainda o que representa a geração de emprego e renda e investimento da indústria de games. E o Brasil é um dos principais formadores de talento. Eu estudei aí do lado, no Cotil, no Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, processamento de dados, justamente porque eu queria ser designer de games, e muitos dos meus colegas, me formei, e muitos dos meus colegas foram para fora do Brasil por causa da falta de ambiente para desenvolver aqui no Brasil. Então, o meu projeto, ele diz que o governo não pode impor nenhuma limitação e nenhuma burocracia para a criação desses games que não seja a classificação indicativa. Só dizer, olha, para qual idade o governo recomenda que esse jogo seja jogado, e aí fica a critério dos pais, deixar ou não os filhos jogarem. E, para além disso, a diminuição de tributação em cima dos games, que hoje a gente, infelizmente, ainda herda aquela tributação, porque a gente é um de tributo do pecado, de imposto do pecado, para desincentivar o consumo. Para vocês terem uma ideia, o imposto de desincentivo dos games chegou a ser maior do que sobre armas de fogo. Ou seja, o governo já chegou oficialmente, a Receita Federal já chegou oficialmente a considerar que era mais perigoso um sujeito jogar videogame do que o sujeito ter uma arma. Então, essa diminuição e essa isonomia na tributação que a gente busca. Para o ano que vem e para a legislatura que vem, eu pretendo trabalhar com todas as minhas forças para reapresentar a emenda antiprivilegio e para a gente cortar super salários de deputados, de ministros, principalmente de juízes e de promotores, que hoje você já chega a ver contra-cheque de R$ 2,5 milhões em verbas retroativas. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Alagoas criou um benefício retroativo, ou seja, olha, eu estou criando um auxílio, sei lá, auxílio sapato. Já que durante os últimos 25 anos eu não recebi esse auxílio sapato, eu vou ser indenizado durante os últimos 25 anos, somando o auxílio que eu teria recebido, esse auxílio novo que eu teria recebido se ele existisse no passado. Aí o sujeito vai em um mês e recebe um contra-cheque de R$ 2,5 milhões de dinheiro público em indenização do auxílio que nem existia. É contra esse tipo de absurdo que eu pretendo lutar na próxima legislatura. Última pergunta, como o senhor está nessa história dos games? O senhor joga bastante, deputado? Infelizmente, muito menos do que eu gostaria, né? Mas eu jogo o Dota, eu jogo o COD, o Call of Duty, e até comprei de volta aí um PlayStation 3 para jogar que está aqui, porque eu estava com saudade. Mas, infelizmente, pelo menos nessa campanha eu não tive tempo nenhum de jogar, não tive tempo nem de dormir, mas eu espero que no final do ano, pelo menos no Natal, eu consiga jogar um pouquinho.